Depois de dois meses utilizando o Samsung Galaxy S10 Plus como meu smartphone principal, eu venho aqui contar pra vocês um pouquinho da minha experiência de uso com esse rapazinho, e se ele é tudo isso mesmo que promete. Bom, eu só sei de uma coisa, se eu for falar sobre todas as características do Galaxy S10 Plus, a gente vai passar o resto do dia aqui, sério, vai ser pelo menos umas 5 horas de vídeo, porque o rapazinho aqui, o danado aqui tem coisa, tem muita, mas muita especificação técnica, muitas características, tem três câmeras atrás, tem duas câmeras na frente, tem uma bateria polêmica, tem uma tela realmente incrível, sistema de áudio excelente, e diversas outras características, que eu vou tentar dar uma pincelada aqui e falar o que é que eu mais uso, o que é que eu mais gostei e o que é que eu não gostei tanto assim nele. Lembrando a você que ainda não é inscrito no canal, para se inscrever, ativar o sininho para receber notificações sobre os novos vídeos, clicar no gostei, porque isso me ajuda e me incentiva a trazer mais vídeos para vocês, e coloque aí nos comentários se você tem um celular da Samsung da linha S, do S1 para o S10, coloque aí nos comentários. Bom, vamos começar falando sobre o que vem aqui dentro da caixa, né? Temos aqui o guia rápido, obviamente, quem assistiu o Unbox viu, vem uma capinha de acrílico, uma capinha rígida, vem esse adaptador aqui de USB tipo C para USB tipo A, né? Para você poder conectar um pendrive, um HD externo, um teclado, que eu vou falar mais sobre uma característica dele incrível, cara, sério. A Samsung, nesse aspecto, nesse sentido, a Samsung está de muito, mas muito, parabéns. Vem um fone de ouvido da AKG, para quem não sabe, a Samsung comprou, né? A Harman Kardon, então, JBL, AKG e tudo, é tudo dela, velho. Mano, a Samsung é dona de tudo, pelo amor de Deus. E é um fone extraordinário, cara, sério. É um fone de muita, mas muita qualidade. Estilo, ó, ó, cordinha, tá? É cordinha aqui, então ele não em linha fácil, vem as borrachinhas extras. E vem também o cabo USB tipo C, obviamente, se ele é USB tipo C, por que é que não viria um cabo USB tipo C, né? E uma fonte de 15 watts. Poderia ser melhor, né, Samsung? Pelo amor de Deus, um top desse, vai ver se uma fonte aí de 30 watts, 40 watts, que nem estão fazendo, tem outros top de linha aí de outras marcas, né? Bom, é basicamente isso que vem dentro da caixa do Galaxy S10. Agora sim, vamos falar sobre o rapazão aqui, o bichão, olha isso. Olha esse papel de parede, velho. Não, merece um... Não, merece um gostei, mano. Esse papel de parede merece já um gostei. Coloca aí o gostei, porque tô de parabéns. Mas deixa de brincadeira. E vamos lá, vamos falar logo sobre esse leitor de digital. Tá, vocês não viram o leitor de digital, né? Mas ele tá aqui, ó. Presta atenção, olha só ele aqui. Tá vendo? Por debaixo da tela. Diferente um pouco dos seus concorrentes, esse leitor de digital é ultrassônico. Isso quer dizer que ele tem uma facilidade maior de reconhecer aí a digital. Porque nos outros, o leitor de digital é nada mais, nada menos que uma câmera por debaixo da tela que tira uma foto da sua digital. Aqui não. Aqui nós temos um sensor ultrassônico que lê em 3D. Então ele enxerga ali todas as regiões do seu dedo, digamos assim. E não apenas uma foto 2D, né? Uma foto estática. Então, nesse sentido, ele é um pouco mais seguro, digamos assim. Mas em questão de velocidade, ele não é lento, tá? Não é lento, mas essa tecnologia, acho que ainda tem um pouco a melhorar. Acho que dá pra ficar um pouco mais rápido, assim como os outros tipos de leitor digital. Mas não tem problema quanto a isso. Mais uma crítica, né? Já falando aqui sobre esse fato de desbloquear, ligar e desligar. Uma crítica pesada que ele merece é esse botão. O botão de ligar e desligar. Presta atenção. Minha mão é grande, tá? Olha só, mas minha mão é grande e tá aqui. Olha onde tá o botão. Nem que eu me esforce aqui, ó. Ó, ó, ó. Tá, meu dedo. Não olha muito o meu dedinho aleijado não, pelo amor de Deus. Foi eu cortando o coco, ó. Cortando o coco já era, velho. Escangotou o dedo. Foi doído, velho. Foi horrível. Mas tá bom aqui. Pelo menos tá funcionando aqui. Mas vamos voltar pro botão, né? Temos aqui, ó. Um botão super, super alto. Olha o que eu tenho que fazer pra poder apertar nesse botão aqui. Se eu tiver com... Pega bem aqui embaixo. Eu posso botar o que quiser aqui, minha amiga. Aqui tem que ser a mão de jogar todo basquete. Ó, não vai, velho. Não vai. Não é intuitivo. Não é ergonômico. Pelo amor de Deus, Samsung. Melhora isso, velho. Feito minhas críticas aqui quanto a esse botão. Vamos falar sobre os outros botões que vêm nele, né? Aqui na parte superior nós temos o slot do chip. Olha só. Temos o slotzinho do chip. Microfone para redução de ruído. Temos aqui. Nessa lateral, como eu falei, tem o botão de ligar e desligar. Aqui na parte de baixo temos a saída de áudio. Lembrando que ele é estéreo. Ele tanto sai som aqui embaixo, quanto ele sai som aqui em cima. Já abri, foi até a câmera, meu Deus. Fecha aqui. Ele sai som aqui em cima também. Claro, o fone de cima não tem a mesma qualidade do de baixo. Deixa eu te mostrar. Espera aí. Spotify. Vamos lá. Ó. A qualidade de áudio dele é muito boa. Ó. Tá vendo? O áudio de cima não é tão potente quanto o de baixo, mas dá um complemento e dá uma experiência sonora muito, mas muito boa. Sério. Quanto a qualidade sonora do Galaxy S10, não tenho que dar um reclamar em nada, velho. É muito, mas muito bom. Nessa outra lateral aqui temos o botão de volume, né? Os botões de volume e o botão da Bixby. Ou Bixby ou qualquer outro assistente que você quiser. Por exemplo, eu configurei o atalho do Google, ó. Da página inicial do Google. Clicou aqui, ele vai abrir. Se eu clicar e segurar, por exemplo, aí sim, ele abre a Bixby. Mas, como ela ainda não tá em português, então eu nem utilizo esse botão, pra ser bem sincero com vocês. Não, nem utilizo. Eu digo só aqui, ok Google, já leu aqui sem precisar estar apertando em botão. Então, pra que porcaria de botão? E agora eu tenho que falar sobre essa tela. Simplesmente sensacional. Essa tela aqui é algo realmente fora do normal. É uma tela 2K, isso mesmo. Ela tá acima ali do Full HD. Uma tela 2K, Dynamic AMOLED. A Samsung chama essa tecnologia de tela de Dynamic AMOLED. Esquece o Dynamic, é AMOLED, velho. É o AMOLED da Samsung. Eu comparei com o Galaxy S9 Plus, que não é esse Dynamic, é só Super AMOLED. E é basicamente a mesma coisa. Que isso quer dizer que é uma tela incrível. Uma tela realmente muito boa pra assistir vídeo, pra jogar, fazer o que você quiser aqui. A experiência é única. É uma experiência realmente diferenciada devido aos níveis de detalhe, ao brilho ser absurdo. O nível de brilho desse aparelho é algo bem acima da média. Você no sol, por debaixo do sol, debaixão do sol quente assim, e você mexe tranquilamente. Ele aumenta o contraste ali, ele muda aqui umas configurações que conseguem fazer com que a gente enxergue perfeitamente, mesmo debaixo da luz do sol forte, cara. Então, de fato, essa tela merece elogios. Porque sim, é uma tela realmente muito, mas muito boa. Aí você deve estar dizendo, E esse notezinho, que não é um note, é um buraco aí na tela pra essa câmera. Como é? Me conta sobre isso. Vocês estão vendo aí, né? As duas câmeras frontais. Olha só. Nos primeiros dias, você olha assim, assim, já é isso, velho. Esse negócio aqui atrapalhando, pelo amor de Deus. Mas é só são nos primeiros dias. Depois, já era, velho. Você esquece que tá aqui. Eu faço tudo hoje. Tudo, mexe em tudo. É como eu disse. É o meu aparelho principal. E tudo que eu quero fazer aqui, eu faço e nem percebo, cara. Sério, nem percebo que a camerazinha tá ali atrapalhando um pouco na tela. Isso, claro, sou eu. Pode ser que pessoas mais cri-cri, digamos assim, mais incomodadas com esse tipo de coisa, que tem toque, tem isso, tem aquilo, se incomode por muito mais tempo. Eu não. Foi só realmente os primeirinhos dias ali. E já era, velho. Tô acostumado. Lembrando também que ela continua naquele padrão Edge, né? Como você vê, a tela faz uma curvinha aqui. Olha só. Ela faz uma curva de ambos os lados. E aí te dá a possibilidade de ter aqueles atalhos, né? Que a Samsung sempre utiliza, né? Que você arrasta o dedo pra cá. Olha só. Você pode posicionar isso aqui onde você quiser, ó. Posso jogar pra esse lado e tal. E aí você define os aplicativos que você mais usa. Ó, eles sempre vão estar aqui disponíveis. Eu, particularmente, não uso, velho. Dois meses. Eu acho que se eu usei isso daqui duas vezes, foi muito. Já aqui na sua parte traseira, temos também um vidro, ó. A traseira dele é de vidro. Tá na cor preta aqui. Vocês que acompanham o canal devem estar dizendo Por que tu não pegou o azul, Gesell? Já que tu é fã de azul. Não tava na promoção. Mas foi por isso mesmo. Não tava na promoção. Mas eu queria mesmo o azul. E temos esses sensores aqui. Pra que serve isso, Gesell? Olha, serve pra várias coisas. Inclusive pra ler os batimentos cardíacos. Você vem aqui no aplicativo da Samsung, o Samsung Health. Vem aqui em batimentos cardíacos. Ele pede pra você colocar o dedo aqui atrás. Olha só. Ó, viu que eu coloquei, ó. Quando coloca o dedo, ele já acende o LED. E aí ele começa a medir os batimentos cardíacos, cara. Isso é bem legal. Eu quase não uso também, mas é legal. Não vou medir agora, porque ao ver, eu tô me gesticulando muito aqui. Ele não vai ter uma leitura legal. Mas sim, é uma característica interessante que talvez poucas pessoas utilizem. Mas tá aqui. O cara quiser utilizar, tá disponível aqui. Sobre as configurações, né, memória RAM e tal, é o seguinte. Essa versão que eu tô usando aqui, ela tem 8 GB de memória RAM e 128 GB de armazenamento interno. Com o processador da Samsung, né, feito pela própria Samsung, que é o X9820. É um processador de 8 nanômetros. Então, de fato, ele é pequenininho. Ele é feito realmente com muita tecnologia. A Samsung domina também essa parte de processadores. A gente acha que não. Mas ela briga aí, cara, com o Qualcomm, com o MediaTek, com diversos outros... Com o Kine da própria Huawei. Mas, vamos aqui. Vamos ser sinceros. Não, vamos ser sinceros. Eu preferia que viesse com o Qualcomm Snapdragon 855, velho. Sério. Esse processador da própria Samsung não é ruim. Ele é muito rápido, como eu falei pra vocês. O sistema não trava. Muito bom pra jogos. No começo, ele tava com essa fadezinha ali em PUBG. Eu ia jogar PUBG, ele ficava dando umas engasgadazinhas, parecendo que você tava jogando no celular de 300 conto. Mas, chegou uma atualização e foi corrigido esse problema. Então, agora ele tá... Cara, tá uma bala. Sério. Eu acredito que ele bate ali de frente com o Snapdragon 855. Eu acho que ele não é tão otimizado quanto o processador da Qualcomm. Isso é uma opinião minha. Eu não peguei os dois, a versão com o Snapdragon que vende lá nos Estados Unidos. E testei, comparei lado a lado ali com esse aqui, que é com o processador da própria Samsung. Mas, eu tenho uma leve impressão que o processador da Qualcomm é um pouco mais otimizado pra jogos e pra diversas outras características. Mas, não que ele seja ruim, como eu disse. Ele é bem rápido, como vocês podem ver aqui, ó. Clicou, peraí. Clicou aqui, ele abre, velho. Não tem frescura, ó. Clicou, ele já tá meio que quase aberto, ó. Clicou, tá aberto. Não tem isso, ó. Aplicativo do Google. Cara, ele consegue mesmo ter uma velocidade absurda. É, de fato, um aparelho muito rápido. Como eu falei, não é que ele é lento, mas, se fosse um da Qualcomm, talvez fosse um pouquinho mais rápido. Se tivesse um fôlego um pouquinho maior, pode ser uma implicância minha e tal. Mas, como eu testo diversos outros aparelhos também top de linha, eu acho que ele é um pouco mais lento do que os outros, sabe? Mas, não que ele seja lento. Acho que 98% dos usuários de Galaxy S10 acham ele simplesmente uma bala, velho. Muito, mas muito rápido. Porque, de fato, ele é rápido. Sobre a bateria, ele vem com uma bateria aqui dentro, uma bateria de 4.100 mAh. Eu disse, caramba, velho. A Samsung agora resolveu investir em bateria, né? Que era muito criticada anteriormente. É uma bateria com uma miliamperagem alta, né? 4.100 mAh para um top de linha, acho que sim. Tá bom, tá de bom tamanho. Só que a autonomia de bateria é que eu achei um pouco abaixo da média. Eu esperava mais. Eu testei alguns outros modelos com baterias inferiores, de 3.500, 3.700 mAh, que consegue ser pau a pau, ou até melhor um pouquinho em questão de autonomia de bateria. Então, quanto a bateria, melhorou muito em relação aos modelos anteriores. Mas não é nesse incrível todo que muita gente pode estar achando que é. Ah, não. É 4.100. Nossa, vai passar dois dias. Não. É um dia e se você usar muito, não chega no final, não, velho. Eu digo isso por experiência própria. Lógico que eu uso ele bastante, né? Meu aparelho principal, todos os aplicativos de banco estão aqui, redes sociais estão aqui. Uso como minha câmera principal, eu uso ele para fotografar tudo, filmar. Então, de fato, o uso é pesado. Vou falar em carregamento. Olha só. Olha só. Ele tem carregamento por indução. Deixa eu pegar essa base aqui, carregadora. Ó, colocou aqui. Viu? Carregando sem fio. Vou tirar. Vou colocar novamente. Olha só. Ele tem sim o carregamento sem fio. E tem o inverso. Que é a possibilidade de ele carregar outro smartphone, outro dispositivo que tem carregamento sem fio com as costas dele aqui. Vem aqui, ó, ó, ó. Wireless Power Share. Nossa, mano. Dei um bolado na língua aqui que ela quase volta. Tu é doido. O inglês aqui é top. Então você clica aqui, marca essa opção e aí ele começa a distribuir energia. E aí você coloca um dispositivo, um smartphone ou um fone de ouvido que tem carregamento por indução e ele vai recarregar outro dispositivo. Uma característica interessante, né? Se você quiser transformar ele num computador, você transforma. Ele tem um modo DEX. Para que serve isso, Jesus? Como é isso? Mostra aí. Se você tiver um dispositivozinho desse aqui, ó, ó, USB-C, USB-C para tipo HDMI, USB, entrada para carregamento e tudo, você faz o seguinte. Você conecta aqui, ó, conectou aqui, beleza. Conecta o cabo HDMI aqui, joga na TV, ele entra no modo DEX e aí ele vai aparecer na TV, na tela, como se fosse um computador, cara. Ele se transforma no modo Desktop. E aí você tem os aplicativos do Office, tem vários. Você consegue usar qualquer aplicativo, mas tem alguns aplicativos otimizados para esse modo DEX e você vai utilizar como ele realmente fosse uma CPU, um computador. Isso é muito legal. Mas como nem tudo é perfeito, né? Ele dá aquela velha esquentada ali, quando você tá jogando bastante. Ele esquenta, velho, sério. Dá uma esquentada forte. E quando tá no modo DEX, mano, eu inventei de jogar no modo DEX com o mouse e o teclado. Você tá doido, velho. Se tivesse uma roupa engilhada, dava pra passar ferro, assim. O bicho esquentou muito, velho. Fiquei com medo. Meu Deus, essa morrinha vai explodir. Eu tô exagerando um pouco. Não esquentou a ponto de estourar, não. Mas ele deu uma esquentadinha feroz. Se você tem um Galaxy S10 e já fez esse teste de estresse mesmo ali no modo DEX, coloca aí nos comentários se o teu esquentou também. Ele, de fato, é um aparelho que se sobressai aí diante dos seus concorrentes, cara. Ele tem características que nenhum outro tem. Então, é um baita, um baita mesmo de um smartphone. Sem falar que o danadinho aqui, ó, ó, é resistente não. É a prova d'água. Ele tem a proteção IP68. Eu fiz o teste, mano. Eu entrei na piscina com ele, mergulhei ele várias vezes, foi lá, veio cá. E sim, o danado aguenta a água perfeitamente. E não deu problema nenhum. Tem quase um mês que eu fiz isso, hein. E tá aqui, firme e forte. Então, realmente, é aquele aparelho pra você levar pra beira da piscina sem ficar com medo de respinhar a água nele ou até mesmo derrubar ele dentro da água, né. Pô, show de bola, véi. IP68 é muito legal. Bom, e se a ideia for molhar o seu Galaxy S10 pra depois escutar música, talvez não seja uma boa ideia. Já aqui, olha só. Volume no máximo. É, ele perde 90% do volume e 90% da qualidade. Parecendo um radinho de pilha dos anos 50, digamos assim. Então sim, depois que molha ele, que entra água dentro dos fones, tanto superior quanto inferior, você vai ter que esperar um tempo aí até secar tudo direitinho pra então ele voltar com a sua qualidade sonora de fábrica. E agora vamos falar sobre elas. As duas câmeras frontais e as três câmeras traseiras. Rapaz! Véi, o moleque é bom. Mano, pra vídeo, pra foto, o moleque é desenrolado. E ele tem uma característica top. Até o momento, nenhum Android consegue fazer stories no Instagram tão bom quanto o Galaxy S10. A linha, se eu não me engano, o modo tem no Note. No Galaxy Note também. Mas eu só testei o Galaxy S10. E sim, cara, é isso aqui, ó. Arrasta pro lado. Modo, modo Instagram. Velho, na câmera nativa. Ó, você grava, por exemplo, deixa eu verter aqui. Olha só. Você grava uns stories. Ó, tem um porém também, tá? Tem um porém, ó. Eu tô gravando aqui, por exemplo. Eu tô gravando aqui e eu dou o zoom. Ó, ó. Ele troca a câmera, cara. Ele troca a lente. Tipo, eu dei o zoom. Ele jogou aqui pra câmera, pra câmera zoom. Você vê que ele consegue aproximar bastante sem perder tanta qualidade. Ó, ele vai trocar de câmera agora, ó. Ó, voltou, né? Pra câmera principal. Ó, vamos subir. Ó, ó. Trocou de câmera. Voltando, voltou pra outra câmera, né? E tem também... Aí, quando você para de gravar, obviamente, você não... Um ponto... Ô, silêncio aí, por favor. Pera aí, ó. Aí ele puxa pra cá pra você postar, tá? E aí, pera aí, deixa eu te zoar daí, ó. Aí, se você tiver, por exemplo, você não consegue... Um ponto negativo é que você não consegue trocar a câmera da frontal pra traseira ou da traseira pra frontal aqui nesse modo. Infelizmente, ainda não conseguimos. Mas tem como gravar os stories com a wide angle também. Isso é um diferencial legal, ó, que muita gente não consegue gravar. Ó, câmera principal, câmera zoom, câmera wide angle. Então, você consegue utilizar as três câmeras e no modo frontal, você, infelizmente, não consegue dar zoom. Ó, ó. Ó, infelizmente, não. Mas eu acho que eles vão adaptar isso aqui e vão melhorar, porque, né, pelo amor de Deus, tem que dar zoom. A gente não consegue... Mas, cara, as câmeras... Vamos sair daqui, vamos sair daqui. As câmeras são realmente incríveis, cara. As três câmeras, como eu falei pra vocês. Deixa eu levantar isso aqui, pera aí, um pouquinho. Olha só, temos aqui a câmera principal de 12 megapixels. Lembrando que ela tem a abertura variável, que é isso, Gesell. Isso aqui, ó. Dá pra ver? Pera aí, pera aí, deixa eu aproximar mais... Opa, ó, 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 ó. Essa câmera do meio aí é a câmera principal. O que é que ela faz? Ela pode variar pra f1.5, quando você tá num lugar um pouco mais escuro, ela abre mais a lente, o f1.5. Ou quando você tá num ambiente muito claro, que ela não quer que entre tanta luz, aí ela derruba aí pra f2.4. Então ela fecha um pouquinho o sensor, entra um pouco menos de luz pra não ficar tão estourado. Então é uma característica também diferencial aí, é um diferencial para seus concorrentes. Mas vamos lá. Voltando aqui pra câmera principal, nós temos aqui a câmera principal de 12 megapixels. Temos a câmera zoom, olha só, temos a câmera zoom também de 12 megapixels. Lembrando que você pode ampliar mais, né? Se você quiser, você pode ampliar, olha só, ó, até 10 vezes de zoom. Mas claro que você vai perder qualidade, porque 10 vezes aqui é um zoom digital, ó. Tá vendo até ali as caixinhas das mercadorias da Amazon, loja parceira do canal, né? Ó, peraí, voltar aqui pra câmera principal. Aqui a câmera zoom 2x sem perder qualidade. Quando você amplia, obviamente que você vai perder qualidade. Ou você pode vir para a wide. Ó, ó, câmera wide, isso é muito legal, cara. Essa é uma câmera de 16 megapixels, tá? Nessa distância, isso com a câmera wide. Pula pra câmera principal, ela fecha aqui. Pula pra câmera zoom, ela já aproxima mais. E olha só, ela tem aqui o modo desfoque, que é o foco dinâmico que ele chama, né? Funciona muito bem, muito bem mesmo. Ó como tá, ó, trabalhando muito bem aqui. Tem esse modo aqui, que ele dá uma arredondada lá por trás. Já, eu mostro, ó, pronto. Tô botando algumas fotos aí que vocês estão vendo, que foi tirado com o modo desfoque. De fato, ele consegue ter um modo desfoque muito, mas muito bom. Tem o modo noturno, que não é lá grande coisa. Esse modo noturno é bom, é bom. Se você estiver no escuro, num ambiente sem muita iluminação e ficar bem paradinho, bem paradinho com o celular, tirar a foto e esperar. Ele consegue tirar, assim, uma boa foto e tal. Não é de um pixel da vida, não é nem um P30 Pro da vida, mas fica legal. A foto fica boa. Na câmera frontal, peraí, vem aqui, vira. Aqui. Câmera frontal tem esse modozinho, né? Que você, ó, vem mais pra frente e afasta. Ele não tá mudando de câmera aqui. Deixa eu ver se tá pegando aqui. Tá. Ele não tá mudando de câmera, tá? Ele só usa a câmera principal, que tem autofoco também, ó. Focou na minha mão aqui, ó. Focou aqui no rosto, agora focou na mão. Então, é um diferencial legal também. A câmera frontal com foco automático, é raridade isso, tá? No smartphone. E ele tem. Eu, particularmente, gosto. Gosto desse método. E outra coisa. A câmera frontal é de 10 megapixels. A secundária, que não é utilizável, ela é feita pra fazer o modo desfoque e tal, é de 8, tá? Sim, e eu sei, vocês devem estar querendo saber. E a qualidade, você vê como é que ele grava, me diz aí. Qualidade de vídeo, cara. Me mostra como é a qualidade de vídeo desse sem vergonha. Vamos aqui, vamos aqui, ó. Tamanho do vídeo da câmera traseira. Olha só. Olha a resolução que a gente... Olha que absurdo isso, gente. A gente consegue gravar em 4K. Olha isso. Deixa eu aproximar mais. 4K a 60 quadros por segundo. Mano, é muita coisa. 60 quadros por segundo, 4K. Ou Full HD a 60 frames. Ou 4K a 30 quadros por segundo também. E qualidade aqui da câmera de vídeo frontal. Olha só. Consegue também gravar em 4K com a câmera frontal. Mano, é simplesmente absurdo. Ou em Full HD a 30 quadros por segundo. Ou 4K a 30 quadros por segundo. A câmera frontal não filma a 60 quadros por segundo, tá? Tem estabilização também. Mano, sério. É muito, mas muito completo. Eu gostei, gente. Eu gostei. Lembrando que quando você estiver filmando, por exemplo, ó. Você pode trocar de câmera, tá? Tá aqui. Eita, diabos. Tá aqui na câmera principal. Olha só. Mudei aqui pra câmera zoom. Agora vamos voltar pra câmera wide. Olha só, velho. Isso durante a gravação. A gente tá gravando aqui e ele consegue, ó, fazer essa alternância. Claro que na qualidade Full HD. Se eu puxar aqui, por exemplo, pro 4K, ó. No 4K, ela não vai... A 64 por segundo, ela não vai me dar a opção... De mudar de câmera, infelizmente. Já no 4K aqui, ó. No 4K sem ser 60 quadros por segundo, ele você consegue, ó. Consegue gravar em 4K. Câmera zoom. Consegue gravar na câmera principal. E consegue gravar em 4K na câmera wide. Então, é legal, cara. Esse celular, sim. Pra gravar a opção de vídeo. Captação de áudio dele é muito boa também. E se você quiser saber mais sobre a qualidade de gravação de vídeo dele. Captação de áudio e tal. Eu vou fazer um vídeo só mostrando a qualidade de gravação de vídeo dele, tá? Tanto com a câmera frontal, quanto com as câmeras traseiras. Então, fique esperto. Em breve, eu posto aqui no canal um vídeo só mostrando a qualidade de gravação de vídeo só com ele, tá? E eu sei que vocês devem querer ver mais fotos, né? Não, mostra mais fotos aí, Gisele e tal. Calma. Ó, eu vou deixar o link na descrição pro Google Drive, aonde eu subo quase todas... Algumas fotos que eu tiro com ele. Não vou dizer que são todas, porque... Mano, tem umas 500 fotos aqui. 600 fotos, tá? De brincadeira que eu não vou subir pro Drive tanta foto, né? Mas eu subo... De vez em quando eu subo algumas fotos lá pra pasta dele, Galaxy S10 Plus, no Google Drive. Então, tá o link aí na descrição. Corre lá e vai ver as fotos tiradas com as frontais, com as traseiras e vai ver. Bom, mas nem tudo são flores quanto a essas câmeras, né? Eu critico a parte do modo embelezamento na câmera frontal. Que deixa você meio que um cara de... De boneco de cera. Mesmo que você desative o modo embelezamento, ele ainda mantém aquele pós-processamento safado da Samsung. Que sim, você que tem Samsung, você deve detestar isso. Tem mulher que gosta, porque fica com a pele bem lisinha, aquela coisa, sem mancha, sem nada. Mas eu, particularmente, gostaria que tivesse uma, sabe? Um modo, um pós-processamento um pouco mais leve, velho. Eu acho que não precisava, né? A Samsung devia dar a opção zero modo embelezamento, zero efeito boneco de cera. Ou, se a pessoa quiser, lógico, ativar-se aí o modo embelezamento, como já é possível. Só não é possível, mesmo que você desative, não consegue zerar ali aquela maquiagenzinha que ela bota na gente, né? Eu... pode ser uma coisa muito pessoal, mas eu vejo algumas pessoas reclamando também disso. Bom, então como vocês puderam ver, o Galaxy S10 Plus é um ótimo smartphone. Acho que pouquíssimas pessoas que comprar o Galaxy S10 Plus vai se arrepender. O ponto negativo maior é mesmo a questão do preço, não é tão barato, né? Apesar que ele já caiu bastante de preço aí. Mas tem aí também a questão da bateria, não sei... É uma bateria potente, mas que poderia ser um pouco melhor, na minha opinião, claro. As câmeras eu gostei demais, a tela é incrível, qualidade de áudio incrível. Vários aspectos dele, muito, mas muito positivo. De fato, pouquíssimos aspectos ali negativos. No mais, é basicamente isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Clica no gostei se não clicou ainda. Vou ficando por aqui. Um forte abraço e tchau!